Fala galerinha, Bolling Games, mais um dia, mais um episódio, no episódio de hoje, vamos seguir com o assassinato do Jubair, aqui na zona média de Damasco, né, episódio anterior, então a gente fez a parte das investigações, né, então a gente reentrou na Anibus, viu ali que dava pra ter feito até a fuçar nos PCs, e também eu já fiz a parte das torres e cidadãos, faltando então agora pegar a autorização do Rafiki e prosseguir com o assassinato do Jubair, beleza? Como sempre, pessoal, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like, sugestões, opiniões, comentários, tá, você não paga nada e me ajuda muito, né, minha nova frasezinha. Então, pessoal, né, e mais uma coisa também, lembra das legendas, tá, lembra, né, pessoal, pra ficar por dentro do que tá sendo dito, né, pra manjar da história aí depois, fechou? Então, sem mais delongas, bora lá. É o herói de Damasco, come in, stay a while, tell me all about your adventures. I'm afraid I don't have the time. I see, too important for me now. It's not that. Nope, nope, of course not. How may I serve you, then? Al-Muallam has asked I take the life of the one they call Jubair. Salahadine's chief scholar? Yes, he's turned the other scholars of the city to his cause. Together they intend to work a great evil. How? They're collecting the city's knowledge, all its written works. For what purpose? To destroy them. And where will this be done? They move throughout the city, but first they meet at the Madrasa Al-Qalasa. If I go there, I should find Jubair. Excellent work as always, Altair. You can stop him before he has a chance to strike again. With your permission, Rafiq. Of course. You're free to begin whenever you are ready. Bring glory to the Brotherhood, Altair. Fast forward in memory to a more recent one. Oh. So, we're going to go to the Bureau. And, as always, review material. So, So, some books. So, here, in this memory, we'll see that Jubair will be in some places. So, we can eliminate those two with this information. Here, we can eliminate them. So, these three that are in the line. The more left, the more left, the more left and the more left. So, I see that with this one, I think it's the one right there. It's the one right there. So, this here, this here, no info, it's just a pull, right, I see you then, from Jubair. What do you do? That's it, he will also do, so, so, we'll see you now, and, here, there, there's, a, here, E eu vou dar uma carta do jubairo para alguém aí. Pesa. Isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Mas não é agora que eu vou correr atrás dele. Primeiro eu tenho que... Ir lá para a madraça. Eles deixam auras e estão esperando. As saquinhas estão cheias. Você não está permitido estar aqui. Levá-lo. Todo texto na cidade tem que ser destruído. Meu amigo, você não tem que fazer isso. Muito conhecimento resta dentro desses pedras. Estão colocados por nossos ancestros para uma boa razão. E por que razão é isso? Eles são beacons, para nos guiar, para nos salvar. Para nos salvar da escuridão que é ignorante. Não. Essas pedras de papel estão cobrados em mentes. Eles cobram suas mentes. E por tanto que eles existem, você não pode esperar ver o mundo como é realmente. E por tanto que eles estão sendo destruído. Como você pode acusar esses escurros de ser armas? Eles são ferramentas de aprendizagem. Você se torna para eles para a resposta e para a salvagem. Você confia mais sobre eles do que você se torna. Isso faz você fraco e estúpido. Você confia em palavras. E por tanto que eles estão colocando em mentes, ou por que? Não. Você simplesmente acertou as palavras sem dúvida. E o que se essas palavras falam falsamente? Como eles geralmente fazem. Isso é perigoso. Você está errada. Essas textos dão o brilho de conhecimento. Nós precisamos. Eles. Você gosta de seus escurros preciais? Você faz algo para eles? Sim. Sim, claro. Então... Join eles! Qualquer um homem que fala como ele é apenas como um threat. Qualquer um de vocês que desejam me desafiar? Boa. As suas ordens são simples. Vá para a cidade. Coloque as suas escrituras restantes. E coloque as suas escrituras nas ruas. Quando você está terminado, enviamos uma carta para coletá-las. Para que elas possam ser destruídas. Eu espero que eu esteja certo. Senão... Paga mico aqui, galera. Mas vamos lá. Ia! É! Estão permitidos que não se vim aqui. Por favor. Hoje é um dia glorioso. Hoje, nós vamos enlá-los! Não seja o que fez isso! Onde você está? Os pessoas do Damasco! Você está fazendo o direito! Onde você está? Que nos descanso esta cidade de seu passado descizado. Este é um ato de verdadeiro. E de as flores, uma nova era de verdade e unidade. Uma de verdade e unidade. governada por uma sabedoria única. Por que? Por que você fez isso? Os homens devem ser livres de fazer o que eles acham. Não é o nosso direito de descanso a alguém por pensar o que eles fazem, não importa o que nós descanso. Então o que? Você, de todas as pessoas, devem saber a resposta. Educá-los, ensiná-los, ensiná-los, ensiná-los de certo e errado. Deve ser o conhecimento que os descanso, não a força. Eles não aprendem, fixa-los como eles estão. Você é naiva de pensar assim. É um alimento. É um alimento. Por que há apenas um alimento. Você está errado. e é por isso que você deve ser colocado para a resta. Não estou parecido com aquelas preciosas que você procurou salvar? Uma fonte de conhecimento com a qual você não concorda. Mas você é mais rápida para descanso minha vida. Um pequeno sacrifício para salvar muitos. É necessário. Não é isso que os escravos antigos que inspiram os cruzadores? Que enganam Salah ad-Din e seus homens com uma sensação de verdadeira fúria? Seu tec-se engana os outros. Trabalha a morte em sua mente. Eu, também, estava fazendo um pequeno sacrifício. Não importa agora. Você é feito. E assim eu. E aí, 만wny! Aí disse outra semana! Cuidado? Até nunca! É melhor! Trabalho muito deope! Porque, seja... Serginho, нравится de Bennett! Um golpe degodoss zuk破. Meu Jimmy! Eu! Um vale a pena. Não, 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 não! Morri! O que é isso? Não, 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 não! Queira! Vá fora! Passe o inferno! Vá fora! Não faça o erro, não faça o que você está fazendo. Eu vou até lá. É só falar com o Rafiki. E voltar pra maciar. Altair, me diga que você está com sucesso. Sim. O fogo de Jubair está extinguido. A sua vida também. Excelente notíso! Eu não tenho dúvida que você succeede. Você deveria ter visto. Os escolaros seguissem ele tão facilmente. Não só os livros que eles fedem para a fire, mas qualquer homem que opõe eles. Sua ignorância só brilha. Você fez uma boa coisa hoje. Como com meus outros objetivos, ele acredita que ele estava fazendo a melhor coisa. Criando um caminho para um futuro melhor. Claro que ele estava. Assim é o meio de um pensamento de um homem. As coisas que eu vejo essas últimas semanas... É como se todo o mundo tem ido mal. E isso é por isso que nós lutamos para acabar a guerra. Que a sanidade pode voltar. As pessoas estão desesperadas por direção. É fácil para homens como Jubaïr para prestar isso. E transformá-los para os inimigos. Você deveria ir, Altair. Vá para Al-Malim. Dê-lo o que você viu. Dê-lo o que você fez. Dê-lo o que você fez este dia. Saúde e paz, Rafi. Você também. Fast-forward em memória a uma mais recenta. Fechou então, Galeria. Gente, agora vai para uma Siaf. Falar com a Al-Malim. A Siaf. A Siaf. A Siaf. A Siaf. A Siaf. Não vou fazer. Se puder. E eu vou responder. Por que esses men? Jubaïr e Sabrande? Ah! Você vê? Eles pavaram a caminho para uma mudança. A garantir com os seus danos altos e novo não é um motivo para intervenir. Para fortalhar. Para fortalhar. Para fortalhar. Eu acho que isso faz sentido. For esses men, para continuar o trabalho nosso. Nós trabalhamos rapidamente. Vamos fazer um pouco. Como é isso? Nós nos causamos muita desesperação. Nós estamos atingindo os braços, sim, mas isso é uma Hydra que você enfrenta, e é rápido para revertir aquela que é fechada. Então nós devemos lopar a cabeça e ser feito com isso. Bem, bem, bem. Estamos perto. Só um homem mais está entre nós e nosso objetivo final. Eu vou voltar para o meu trabalho. A mais tempo que esse último homem morre, a mais tempo que eu possa enfrentar nosso verdadeiro inimigo. Antes de ir, eu tenho uma pergunta para você. Claro. Claro. O que é a verdade? Nós colocamos a confiança em nós mesmos. Nós vemos o mundo como é realmente, e esperamos que um dia toda a gente possa ver o mesmo. O que é o mundo, então? Uma ilusão. Uma que nós podemos submeter, como a maioria do, ou transcender. O que é que transcender? Para reconhecer que nada é verdade e que tudo é permitido. Que as leis não surgam da divindade, mas de razão. Eu entendo agora que a nossa creed não nos obriga a ser livre. Ele nos obriga a ser wise. Seja com seu equipamento. Seja com esse último homem. Com a sua morte, Robert de Sable será vulnerável. O que será feito? A segurança e a paz em você, Altair. Estou aqui. Estou por aqui. Agora é ir para a Aca. Fazer a parte dos cidadãos e torres da última área. Para já deixar tudo pronto para o episódio que vem e começar com a investigação que vai levar ao Cibranu. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez. Se você já não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa aquele like, sugestões, opiniões. Tudo aquilo que pode me ajudar. Mais uma vez. Vocês não pagam nada. E me ajuda muito. Beleza? E como sempre. Obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa. Moline Games deixando vocês por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.